Música Alô, devoto! Que bom encontrar você mais um dia, mais uma semana que estamos evangelizando e mostrando pra você, devoto evangelizador, tudo sobre a nossa missão. Você sabe, né? Aqui em nossa missão, tudo é planejado mediante a sua doação. Você, devoto evangelizador, com a sua oração, com a sua doação, faz toda a diferença em todo o nosso trabalho. Então, desde já, muito obrigada, viu? E você já sabe, né? Aqui no Alô, devoto! Eu tenho aquele compromisso de fazer uma prestação de contas de tudo o que nós realizamos em nossa missão. Você deve estar aí se perguntando, mas aonde que o Caís está nesse momento? Tá ouvindo som? Tá vendo aquele pessoal animado lá atrás? Daqui a pouco eu vou falar pra você o que nós viemos mostrar aqui no CESP, uma das obras sociais redentoristas. Mas eu preciso perguntar uma coisa pra você. Você já faz parte da nossa família de amor? Se ainda não, é só ligar pra nós no 62-3506-9800. Este telefone também é o WhatsApp e pelo WhatsApp, de forma prática, você consegue fazer o cadastro, reativação, atualizar o endereço. O que nós queremos é você junto com a gente. Já deu pra perceber que hoje o Alô, devoto! vai ser animado, não é? É isso que a gente gosta, de animação e sorriso no rosto. Porque assim, o coração daquele que tem fé, não importa a dificuldade. O importante é que a gente dá a volta por cima e segue o caminho confiando na graça de Deus. Mas aqui no Alô, devoto! em toda a nossa missão, a gente começa tudo com oração. Então vamos rezar junto comigo. E o momento de oração aqui no Alô, devoto! é sempre pra nos preparar e fortalecer o nosso coração pra essa missão que é grandiosa e tão bonita que a gente tem buscado fazer a diferença na vida das pessoas. E a frase que eu trouxe hoje é de São Francisco de Assis. É uma oração que diz assim, ó. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada, pedindo sempre a ajuda do Pai Eterno. Força para mudar o que pode ser mudado. Resignação? Resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Mas que a gente precisa seguir em frente, não é? Então que você hoje seja renovado nessa força. Que todos nós sejamos renovados na força e na fé. Para seguirmos a nossa caminhada. Mas por falar em caminhada, tem um pessoal aqui que tem uma vida longa, viu? Tem história para contar. Hoje está acontecendo, aliás, toda sexta-feira, acontece o Forró dos Idosos, no CESP. Uma das obras sociais sedentoristas. Está vendo aquele pessoal lá? Então, vou lá convidá-los para dançar. Porque chegou a hora do forró. Vamos lá comigo. E aqui, nossa missão é assim. Nós agimos com transparência e queremos mostrar tudo para você que nós realizamos para fazer a diferença na vida das pessoas. Ó, já fomos lá e convidamos todo mundo para dançar. O pessoal está aí animado. E eu estou aqui junto com a Flaviana. Flaviana, você que está aqui à frente do trabalho aqui no CESP. É um prazer falar com você novamente, viu? Nossa, é um prazer todo meu de receber vocês aqui de novo. E nesse projeto lindo, que está entusiasmando todo mundo. E é uma energia extremamente positiva. Sim. Que é o forró do CESP, voltado para a melhor idade. E olha como é que é a melhor idade. Melhor idade. Estão aproveitando. A gente percebe a alegria no coração deles. E Flaviana, você falou, né? O forró no CESP está acontecendo toda sexta-feira à tarde. E qual o principal objetivo de fazer esse forró? O nosso principal objetivo é acolhida, o espaço para todas as gerações. E por que não acolher e cuidar com o carinho da vida, do zelo, da melhor idade. E não tem uma coisa melhor que eles gostem do que dançar. Então a gente está promovendo o forró com esse cuidado. De que aqui eles vão se partilhar. Ajuda na questão de depressão, na questão do isolamento, da solidão. E se reencontrar é uma coisa muito boa. Isso mesmo. Então o forró aqui no CESP, ele não acontece só para os assistidos. Está aberto para a comunidade. Está aberto para toda a comunidade. Aqui de Trindade, região, você quiser vir nos conhecer, dançar. A gente está aqui, mas está querendo dançar com os idosos lá. Porque está muito empolgante. Então todos são convidados. Ótimo, a Flaviana é uma das responsáveis aqui no CESP por esse momento tão bonito. E hoje tem algo diferente que nós vamos fazer aqui no Alô Devoto. Ao invés de rezarmos a dezena da gratidão, a nossa forma de agradecer vai ser o quê? Se unindo a esse povo abençoado para dançarmos também. Vamos lá, Flaviana? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A Flaviana já está ali dançando e eu também estou indo aqui com o senhor Adalardo para dançar. E olha, para você é um tchauzinho. Dá lá um tchau para o pessoal, senhor Adalardo. Tchauzinho, até o próximo. Alô, devoto. Tchau, tchau, minha gente. A Flaviana já está ali dançando e eu também estou indo aqui com o senhor Adalardo. A Flaviana já está ali dançando e eu também estou indo.